Com algum tempo de atraso, mas é sempre uma boa desculpa para celebrar, até este setembro este canal fez 6 anos. Este canal, salve seja, porque se vocês forem às estatísticas do YouTube eles dizem que o canal foi criado há mais tempo. Mas o dia em que eu comecei a fazer upload de vídeos relacionados com livros foi no dia 3 de setembro de 2016, 6 anos que pensaram no instante, o que é que eu posso dizer sobre isto? O que eu já não tinha dito em anos, André, eu estava na dúvida e se calhar já passei, não sei se passei essa ideia aqui ou não, não me recordo e não vou rever vídeos agora a esta hora, durante uns tempos eu achei que o canal não iria chegar aos 6 anos, porque entre os 5 e os 6 eu cheguei a pensar, parar de fazer vídeos ou repensar como fazia vídeos. mas o sexto ano chegou, ou o sexto aniversário não é o sexto ano, o sexto ano ainda há de ser portanto, certo? Ou este é o sexto ano? Duvidas, dúvidas insistenciais, eu não sei fazer contas, claramente. 2022 foi um ano em que produzi menos conteúdo para o canal, aliás, foi um ano em que eu não fiz grande coisa, por diversas e variadas razões, algumas delas eu já partilhei, o porquê, e durante algum tempo, como também não estava a ler, porque isto é daquelas coisas, quando a pessoa não lê parece que fica sem assunto para falar no canal, excepto que eu sempre fiz muitos assuntos de livros que eu não estava a ler, mas acho que é uma altura em que parece que estou sempre a falar dos mesmos livros. se calhar para quem está desse lado, sempre a ver, não sei se é muito repetitivo, se calhar é. Não sei, digam-me vocês. Para quem vês praticamente, se calhar não é assim tão repetitivo quanto isso, mas eu acho que uma altura em que eu senti que quando fazia vídeos de recomendações de livros, sobre temáticas específicas, nos recomendações às terças, que estava sempre, 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 sempre a falar das mesmas coisas, e pronto, digo, às vezes farto-me de falar das mesmas coisas, porque sei muito que estou a ser chata, e pronto, acho que ninguém tem interesse de estar sempre a ouvir a mesma coisa, ou se calhar não, não sei. De momento, aquilo que estou a pensar manter no canal as coisas básicas de um canal de booktube, portilhar aquilo que eu acho que gostava de ler cada mês, a que eu vá de regressar, provavelmente só em 2023, porque eu gosto de fazer aquela coisa, livros que eu gostava de ler, e depois são os livros que eu não leio, mas são outros detalhes, são outros que eu gostava de fazer, os livros que eu, de certo, não vou ler em 2023, mas aqueles que eu não gostava de ler em 2023, mas provavelmente não vou ler, que é aquilo que acontece com os livros que são postos no couve. Portanto, TBRs, listas de livros que eu gostava de ler, em 2023 mesmo, porque dá-me prazer fazer esses vídeos e pensar essas coisas, tentar não ser tão magelómana, porque uma pessoa não anda a ler muito, e às vezes quando começo a ler, nem vaga, por isso é que tenho uma lista no Goodreads que tem 70 e tal livros começados. agora que comecei a tentar ir lendo alguns desses livros, não preciso fazer nenhum projeto para isso, é só um acordo mental comigo própria de vez em quando ir lá ver essa lista de livros e começar a ler, porque alguns já estão parados há vários anos. No final do mês, ou no mês seguinte, falar dos livros que efetivamente terminei de ler. Se fizer sentido falar dos livros que estou a ler, ou que ficaram a meio, poderei ou não falar sobre eles, porque eu acho que depois, às vezes falo muito e depois parece que não tenho mais nada a dizer sobre os livros que quando termino de ler. Vlogs, ainda não estou, ainda não voltei a uma rotina em que me sinta confortável a fazê-los. Vlogs de leitura, porque eu digo vlogs, não me vejo a fazer. Talvez se fizessem voltar a fazer vlogs de quando estou a fazer coisas para a Nuts for a Paper. Neste momento tenho-me concentrado a fazer as coisas e não a filmar a fazer coisas, porque é tudo no 31. Devia estar a olhar para a câmera e não estou, estou a olhar para tudo à minha volta. Óculos novos. Vamos fingir que eu uso óculos novos e não que é falta de hábito de gravar. Book hauls, quando fizer sentido fazer, porque somebody doesn't have self control, mas as shelfs estão efetivamente a ficar a barrotar e se calhar não faz sentido comprar tantos livros. Ou se calhar faz. Não sei. Vou deixar essas considerações para quando, para outra altura. Se fizer sentido faço book haul, se não fizer sentido não faço book haul. Vamos por aí. ver. Durante uma parte do ano, efetivamente quando não estava a ler muito, pensei se fazia sentido manter os vários, os 31 mil projetos que eu costumo ter ao longo do ano. Mas a verdade é que eles são um incentivo para ler, no meu caso. Foi por isso que eles foram criados. E por outro também são um ponto de ligação com algumas pessoas que acompanham e que participam sempre, mesmo que seja apenas com um conto. Ou chegam ao final Olha, já fiquei com mais livros para ler. Não consegui ler nada nesta edição, mas já fiquei com livros para ler para os próximos anos. Só isso também já me deixa satisfeita, haver essa ligação com as pessoas. Portanto, acho que vai continuar tudo a acontecer na mesma. Portanto, novembro é de histórias. Por acaso era fixe participar, mas não posso mexer nesse livro até ao Natal, portanto não vou participar. Estava aqui a pensar que tinha ali um livro perfeito para o non-fiction November. Mas eu só vou receber o livro de Natal, portanto não vou ler antes de Natal. Problemas. Problemas que pessoas que compram as suas próprias brandas de Natal têm. Divagações. Dezembro. Dezembro é Os Arrepios Natalícios, que tenho vários livros, incluindo alguns que vão aparecer no book haul de novembro. Vários livros novos. Quantos livros é que eu já terminei de ler nos Arrepios Natalícios? Nenhum. Mas já li vários contos. O primeiro foi livro de detalhes. Pronto. É isto. Seis anos deste canal. Vou deixar. Porque eu quero fazer isso. Porque no outro dia estava a ver fotografias. Já não sei porquê que fui à procura de fotografias antigas. E deparei-me com fotografias de... Desde 2016. Desde 2016. Eu com pilhas de livros. E acho que vai ser giro arranjar fotografias de... Desde 2016. Desde os meus dois. E portanto eu acho que vai ser esse o final deste vídeo. Se já acompanhou este canal desde o início. Obrigada. Se descobriu este canal há pouco tempo. Obrigada a mesma. Fiquem. Digam-me se quiserem dizer nos comentários o que é que gostam mais deste canal. Porquê que continuo a regressar este canal. São sempre coisas que ajudam. Ajudam a pessoa a continuar. E pronto. E há sempre um boost de visitar o ego. Porque a pessoa de vez em quando também gosta de ter o ego afagado. Sobera sou-se o mal. Não sei porquê. Mas enfim. Detalhes. Detalhes. Vão deixar-vos então com as fotografias. E... Esperamos que... Pronto. Até 2023 faço mais leituras do que fiz entre... Pronto. Entre o último aniversário e este aniversário. Sem contar com o atraso de quase dois meses. Em relação ao aniversário. Mas o aniversário... Festa é quando o pessoal quiser. E hoje eu decidi que era dia de festa e que hoje é que ia celebrar o sexto aniversário deste canal. Porque é que eu queria dizer que é da Nuts4Paper. A Nuts4Paper fez nove anos. Não fez seis. Já fez seis há três anos. Mas... Detalhes. Até o próximo vídeo.